Boa tarde, a temperatura caiu consideravelmente em Cuiabá. O frio foi mais um rigoroso nesta madrugada, registrando 6 graus aqui na capital. Mas pela manhã, o clima de inverno persistiu bastante, mudando as roupas e também o comportamento dos cuiabanos. Vamos conferir então na reportagem de Antônio Carlos Silva. Maria só saiu de casa por um motivo. Trabalhar. Com o frio e as rajadas de vento, as ruas e praças de Cuiabá ficaram quase vazias. Cuiabá não está muito acostumado com essas coisas não, né? Quem precisou sair de casa, mudou o vestuário. Aí, usou alguns acessórios para trabalhar na rua. Eu estou usando uma roupa muito chique, que é usada pelo povo do Rio Grande do Sul, como na França, se chama ponche. Além disso, você está usando luva e touca? Sim, é o frio. O Cuiabá nunca teve um frio tão forte. É 11 graus, né? Então, eu estou bem preparado. No meio da manhã, os termômetros marcavam entre 11 e 12 graus. Uma queda na temperatura brusca, para quem está acostumado com o clima em torno dos 40 graus. Foi muito fria. Passei muito frio. A temperatura, o termômetro marcou quantos graus de madrugada? 6. Paulo tem 15 anos e há 4 mora na rua. Mesmo de sobretudo e com dois cobertores, ele sentiu muito frio de madrugada, enquanto dormia na calçada da avenida Getúlio Vargas, no centro de Cuiabá. Pela manhã, ele tomou café para sentir menos frio. Juracy tem outras dicas. Almo escaldado à noite, cozidão, ensopadão, feijoada. Aos 78 anos, ela lembra de invernos ainda mais rigorosos em Cuiabá. Agora, junho inteiro, desde o dia 3 de maio, que era Santa Cruz, já era frio. Agora que não faz mais. Vocês ficam em casa, se esquenta, que aqui para mim está muito ruim. Mesmo assim, com coberta, mas está muito ruim.